Um evento que une arte e solidariedade está programado para o final de semana, dia 7 e 8 de abril em Jaú, o terceiro Flash Pet Day. É organizado pela Paja, Associação Protetora dos Animais, em parceria com cinco tatuadores e o objetivo é arrecadar verba para ajudar na causa animal. Os tatuadores levarão desenhos que foram criados exclusivamente para o evento com preço promocional de R$ 100. Este valor será revertido integralmente para a Paja. Este é o nosso terceiro evento, o primeiro foi aqui no estúdio mesmo, a gente teve bem pouco, acho que a gente fez umas 30 tatuagens só. Foi um evento bem pequenininho mesmo, que foi com parceria no Projeto Filhotes, que é uma vertente da Paja, e a gente começou bem de baixo mesmo. Daí o segundo ano passado a gente já fez um evento maior, que já foi num lugar maior, porque a gente já estava esperando um número maior de pessoas, com mais divulgação e tudo. E como o primeiro foi um sucesso, o segundo foi um sucesso maior, aí a gente está esperando que seja o maior sucesso de todos. Este final de semana vai ser sábado e domingo, aonde que vai ser? Ele vai ser ali na Avenida do Café, número 250, é o antigo supermercado Santo Antônio, de frente com o Red. Vai ter música também, loja, então mesmo quem não queira tatuar ali no momento, mas para levar a família, para se divertir. Sim, sim, vai ter música, vai ter comes e bebes, vai ter uma cervejinha, quem quiser ir lá só para se divertir também, vai ter bastante coisa para fazer, vai ter lojinha da Paja, vai ser bem legal. E quem são os tatuadores que estarão presentes? A gente está em cinco tatuadores, sou eu, o Fabrício Colodiano, que também é de Jaú, Cauê Napoleão, Tiago Teodoro e o Murilo Sampaio. Três deles não são nem daqui de Jaú, a gente chamou eles de fora, é da Barra, Itapuí, todo da região. Bruna, não tem como deixar de perguntar e também para instruir quem está em casa. Muita gente às vezes vai chegar lá e vai falar, olha, eu tenho desenho de uma tatuagem grande e eu quero fazer, porque o preço já está sendo divulgado, não é assim, são os desenhos que ali já estão. É, a gente vai levar uma série de desenhos, tem bastante desenhos mesmo, bem legais. A gente tem esses desenhos já pré-estipulados e as pessoas também podem levar os delas, só que elas já têm que levar no tamanho certo que elas querem tatuar, do jeitinho certinho que elas querem tatuar e esse desenho que elas levarem está sujeito à aprovação dos tatuadores. Então, se algum tatuador falar, não, esse desenho não entra no preço, aí a gente não faz, mas agora você falar, não, esse daí está legal, aí a gente faz, ela pode levar o dela, não tem problema nenhum. Até porque tem que tatuar maior número para conseguir ajudar ainda mais a página. Sim, a nossa ideia, na verdade, do evento é fazer a quantidade, né, porque quanto mais a gente tatuar, mais a gente ganha para os peludos, né. Quem queira tatuar, precisa agendar antes ou é só chegar lá e verificar? Não, é só chegar, vai ser por ordem de chegada mesmo, então você chega, você recebe uma senha e daí você tem que aguardar o seu horário ser chamado. Tatuagens coloridas também vão ser feitas, dependendo do tamanho? Sim, a gente tem um dos tatuadores, porque na verdade a gente vai ter um número genérico de tatuagens, mas também tem os tatuadores que tem os seus próprios estilos, quem sabe de tatuagem, a gente vai ter tatuador old school e tem o Cauê que ele faz aquarela e ele vai estar levando bastante coisa colorida também. Bruno, os tatuadores são tatuadores profissionais, qualificados, às vezes a pessoa que está em casa fala assim, olha, tem alguma autorização para eles irem fazer? Porque nós pensamos, infelizmente, tem alguns que não são profissionais, no caso de quem vai lá, mas tem que pensar também na saúde, na higienização. Sim, claro. O nosso evento foi autorizado completamente pela Vigilância Sanitária, a gente tem contato com eles. Os nossos cinco tatuadores são completamente profissionais, podem ir tranquilos, que é tudo aprovado pela Vigilância Sanitária, é tudo descartável, é tudo dentro das normas da saúde. Daniela Nogueira, presidente da APAJA, afirma a importância destes eventos. É muito importante, além de ser um evento lindo, que o pessoal adora, é muito importante a renda que vem para nós para poder continuar ajudando. Você tem uma expectativa para este ano? Nós sabemos que a APAJA sempre faz eventos, mas este é um dos grandes aguardados. Você tem uma expectativa de quanto poderá ser arrecadado ou que precisaria para estar ajudando mais esses peluchos? Olha, assim, no momento a nossa conta em todos os veterinários é bem alta, então é até meio difícil conseguir tudo, né? Mas a gente acredita que vai ser possível em torno de 10 mil, 15 mil reais. E já ajudaria bastante. Para quem tem casa, conta um pouquinho o que é a APAJA. Bom, nós somos uma ONG formada por voluntários, então todo mundo tem seu emprego, né? Então a gente faz assim meio que nas horas vagas ou até mesmo enquanto a gente está trabalhando, né? E no momento a gente atende bastante animais de rua e são esses que a gente leva em clínicas particulares, então a gente não tem um veterinário, né? Uma clínica nossa e aí que vai tendo as contas. Então a gente sempre precisa ter fundos para ir pagando as dívidas para as clínicas continuarem atendendo. Porque ninguém atende de graça ou vai marcando para pagar quando quiser, né? Então por isso que um evento desse é muito importante, para a gente conseguir liquidar um pouco das dívidas e conseguir continuar esses atendimentos. Lógico que também tem os animais de proprietário, que às vezes o proprietário não tem condição, né? Então a gente tenta ajudar todos na medida do possível. Mas às vezes somos barrados por conta dos valores, né? Nas clínicas. Então sempre precisa estar pagando. Então por isso que a gente acredita que esse evento vai ser muito bom. Bom também mostrar aqui a página que qualquer um pode ajudar em eventos, né? Tem diversos tipos de evento. Mas não é porque, olha, neste caso da tatuagem, mesmo quem não queira fazer uma tatuagem, mas vai lá, ajude, converse e conheça também um pouco do trabalho de vocês. Sim, nós, apesar de toda a nossa correria, a gente organizou tudo. Então a gente comprou as bebidas, então o que a gente conseguir na bebida também vai ser para nós. Tem a nossa lojinha, né? Que tem as camisetas que a gente vende. Vai ter o bazar que tem roupas novas e usadas. Roupas novas que são lojas mesmo que dão, né? E as usadas que o próprio pessoal vai doando, né? Então tem várias coisas, além da tatuagem, que as pessoas podem ajudar. Comprando um chaveiro, uma caneca, coisas simples, né? Já ajuda bastante. Ô Dani, tem muita gente nos vendo que também, claro, que às vezes não entra nesse bazar ou tem ração para doar. Como é o telefone de contato? Como pode entrar? Porque às vezes, ah, eu só tenho um pouquinho, mas um pouquinho também faz a diferença. Sim, inclusive lá tem gente que já falou que vai levar ração. E tem gente também que vai buscar. Porque como todos os voluntários estarão nesse evento, a gente não vai conseguir entregar, né? Porque nem para essas famílias carentes, geralmente a gente faz isso de final de semana. Então, como a gente não vai conseguir, então tem gente que vai lá para pegar ração, para a gente poder ajudar. E tem gente também que vai doar. No momento, o nosso canal, assim, com o público é o Facebook. A gente tem de três a cinco voluntários que têm acesso à página e que estão respondendo, né? Diariamente, até à noite mesmo. Então, tudo está saindo por lá. Até mesmo quando a pessoa quer marcar consulta, ver se a gente consegue ajudar de alguma forma pelo Face. Porque como a gente trabalha, às vezes, os voluntários não conseguem atender o celular. E a gente não tem um lugar fixo, um funcionário para atender telefone, né? Então, tem muita gente, por exemplo, que tem meu telefone e manda, assim como os outros. Mas, de modo geral, quem não conhece os voluntários, pode mandar no Facebook, que a gente está sempre respondendo. O terceiro Flash Patch Day será realizado no final de semana, na Avenida do Café, número 250, a partir das 10 horas da manhã. Participe! Participe!